Bem-vindos ao décimo episódio do Número Redondo de Sentir Europa, programa da DMTV, Diário do Minho TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Agradecemos uma vez mais esta oportunidade de nos ajudar a sentir e a compreender a Europa. Por ser um programa mensal, consideramos que vale sempre a pena refrescar a memória dos nossos telespectadores sobre a nossa interlocutora. Neste caso trata-se da professora Isabel Estrada Carvalhais, que foi eleita eurodeputada nas listas do Partido Socialista e entrega o grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Faz parte da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Comissão das Pescas. Bem-vinda, senhora deputada. Recordamos que o programa está organizado em três rúbricas, deputada em ação, hora explique e minuto Europa. Na última sessão de Estrasburgo, o Parlamento Europeu aprovou em plenário o relatório da renovação gestacional sobre o futuro das explorações agrícolas, que é um relatório da sua iniciativa. Explique-nos o que é este relatório, a sua importância no futuro da agricultura europeia. Muito obrigada, Francisco. Antes de mais, quero também cumprimentar todos e todas os que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui na DMTV convosco. E, de facto, foi muito satisfatório. Fiquei muito contente porque tivemos a aprovação, praticamente por unanimidade, em plenário, em Estrasburgo, deste relatório de iniciativa própria. Um relatório dedicado à renovação geracional nas explorações agrícolas da União Europeia. E o objetivo inicial, antes de mais, foi chamar a atenção para aquilo que é um problema grave e que é absolutamente fundamental responder, porque muito do futuro do nosso mundo rural, que temos vindo aqui a falar ao longo destes já dez episódios, o responder a estes desafios do mundo rural não se consegue sem olharmos para algo muito importante, que é a agricultura. A agricultura não esgota o mundo rural, como sabemos, mas tem, digamos, um caráter estruturante, faz parte do esqueleto do mundo rural. E se não tivermos pessoas jovens que se dediquem à agricultura, que queiram continuar com a atividade dos seus pais, ou iniciar a sua própria atividade, nós temos aqui graves problemas. Problemas de coesão social e territorial, problemas de abandono destes territórios rurais e, por conseguinte, também, de dificuldade em proteger e promover a biodiversidade. Não conseguimos cumprir com objetivos de mitigação das alterações climáticas e não conseguimos uma coisa muito importante, que é assegurar a soberania alimentar da Europa. E, portanto, e desde logo a segurança alimentar, mesmo que não seja a soberania, porque nós precisamos sempre de importar alguma coisa, mas aqui a questão da segurança alimentar. E, portanto, precisamos de pessoas jovens para a agricultura, porque neste momento, em 2020, de acordo com as estatísticas, nós não tínhamos mais do que 12% de pessoas com menos de 40 anos, 40 ou menos de 40 anos, na agricultura a nível europeu. Portanto, é uma coisa absolutamente residual. E este relatório também faz uma outra coisa, que é chamar a atenção para aquilo que são, então, os graves entraves, os grandes obstáculos para os jovens entrarem na agricultura ou continuarem com a sua atividade agrícola. Resumidamente, quais são? Eu nem os vou enlincar todos, mas há um aqui que é mesmo central. E que eu acho que até já referimos aqui num dos nossos episódios, que é o acesso à terra. E, portanto, uma das coisas que, claramente, este relatório pede, é que haja, da parte da Comissão Europeia, a coragem, no fundo, de avançar para aquilo que sejam as iniciativas legislativas, porque pode ser uma diretiva, pode ter uma outra forma, mas que seja, de facto, um quadro jurídico a nível europeu que permita harmonizar algumas das boas práticas em termos de gestão fundiária que existem, por exemplo, em França. Estou a pensar em França, podia-se pensar na Irlanda. Mas é preciso fazer essa harmonização. É preciso criar um mercado com maior transparência naquilo que é o acesso às terras. Quem é que está a comprar as terras? São utilizadas, efetivamente, para projetos agrícolas? Isso é importante saber. É também importante a parte do financiamento, obviamente, mas para chegar ao financiamento é preciso ter a terra. Sim, sim. E isto implica ter dados, observar o que é que está a acontecer. Por isso é que uma das reivindicações, vamos dizer assim, deste relatório é, precisamente, a criação de um observatório das terras que pode ficar, inclusivamente, integrado naquilo que é o observatório rural que está agora a dar os seus primeiros passos no contexto do outro relatório que eu já tive a oportunidade de ver aprovado no Parlamento, se bem se recorda. E, portanto, esse é o objetivo, é chamar a atenção para este flagelo da falta de gente jovem na agricultura, elencar aquilo que são os graves desafios, os grandes obstáculos que estes jovens enfrentam, e depois apontar algumas soluções, desde logo a questão do acesso ao mercado fundiário, mas também a questão do financiamento, a questão da criação de mais oportunidades de financiamento dentro da própria política agrícola comum. E, portanto, quer dizer, nós não temos aqui tempo para escapitalizar, mas o que eu acho muito importante para terminar neste ponto é que o relatório, o relatório em si, não faz nada, não transforma, mas nós vamos estar muito atentos e eu vou estar atenta porque tanto a Comissão Europeia como o Conselho deverão pronunciar-se, e em geral é assim que acontece, há um relatório de iniciativa que é votado e depois há um pronunciar por parte destas duas instituições europeias. E, portanto, eu estou expectante do que é que a Comissão Europeia também vai dizer sobre este relatório, e como é que vai acolher várias das propostas que nós lá integramos e que nos parecem perfeitamente execuíveis no contexto já do próximo quadro de programação plurianual. Nós, à proposta deste programa da terra, nós já aqui neste programa, precisamente afloramos a hipótese de quem é que está a comprar as terras, pode ser de onde é que estão os donos. E para projetos, é para a implantação de fotovoltaicas ou é realmente para a criação de projetos agrícolas? Isso tem que haver a esse controle. É que tem que haver a esse controle, muito bem. Já agora estamos a falar do relatório. Hoje, na rúbrica Hora Explique, eu queria que nos explicasse, então, o que é um relatório de iniciativa, que a diferencia de outro tipo de relatório. Queria que nos fizesse esta diferenciação. Ora bem, de uma forma muito simples, para quem nos acompanha, que não está habituada a este jargão, a este bruxelense que nós costumamos chamar. Nós podemos falar, basicamente, de dois tipos de ações. Ações legislativas, ações não legislativas. A Comissão Europeia, se bem se recorda, a Comissão Europeia é que tem a capacidade de propor criação, enfim, de legislativa, etc. Mas também de propor, por exemplo, foi o que aconteceu com a visão a longo curso para as donas rurais. Aquilo que a Comissão Europeia fez foi apresentar a sua visão. Também aquela comunicação na forma de uma visão. Eu também expliquei na altura que pode ser, às vezes, na forma de uma estratégia, etc. Mas essa comunicação não é com o objetivo de criar um documento legislativo. E, portanto, o Parlamento Europeu, depois, tem a possibilidade de se pronunciar ou sobre as propostas da Comissão Europeia que vão no sentido de criar legislação, por exemplo, a proposta para a alteração de uma diretiva, ou a criação de uma diretiva, ou a criação de um regulamento. O regulamento sobre o uso sustentável dos pesticidas. E, portanto, o Parlamento, quando se pronuncia, quando prepara o seu mandato, ele vai prepará-lo na forma de um relatório. Se esse relatório for, por assim dizer, em resposta a uma iniciativa da Comissão que tem esta base legislativa, então o relatório é um relatório legislativo. E, portanto, tem aqui uma dimensão jurídica, como se depreenda do próprio termo. O relatório de iniciativa é um relatório não legislativo, portanto, é um relatório que tem uma mensagem política, mas ele não faz parte, digamos que, quando ele está a formar o mandato, ou está a materializar o mandato do Parlamento Europeu, não é no sentido de, depois, a partir daí, se iniciar uma negociação com o Conselho da União Europeia para se chegar a acordo relativamente a um regulamento, a uma diretiva, nada disso, é um documento político. De exploração. Exatamente. Para se debater, não é? Para se debater. E que pode ter na sua origem uma comunicação da Comissão Europeia, comunicação na forma de uma visão, na forma de uma estratégia, mas até pode ser um tema que, de alguma maneira, ainda não foi despoletado por nada disto, mas que o Parlamento considera que é um tema muito importante. E, portanto, por isso é que se diz que é de iniciativa própria. É de iniciativa própria do Parlamento e, posso dizer, de iniciativa própria do proponente, do próprio deputado, porque, no fundo, somos nós, não é? Achamos que é muito importante fazermos um relatório de iniciativa do Parlamento Europeu sobre esta temática. E, portanto, isto também fica depois sujeito à avaliação interna, porque, como se pode imaginar, há sempre muitas propostas para muitos relatórios de iniciativa e nem todas são aprovadas, nem todas têm relevância, mas esta, de facto, teve muito bom acolhimento até porque se integra naquilo que tem sido, vamos dizer assim, um esforço consistente por parte da Comissão Europeia, nesta legislatura, e, exatamente, de criar aqui um astro, um debate, um espaço político de relevo para a discussão do mundo rural. E isso não se faz sem olharmos para a questão da renovação geracional na agricultura. Exatamente, muito bem. E, nesta última semana, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, foi aprovado, pelo menos, uma resolução, à propósito da guerra que está a ocorrer na Palestina, entre Israel e Palestina, ou Israel e Hamas, que é mais correto a dizer. E o Parlamento Europeu designou como os desprezíveis ataques terroristas do Hamas contra Israel, Israel, o direito de Israel a defender-se, em conformidade com o direito humanitário internacional e a situação humanitária em Gaza. Israel está a exagerar na resposta? Ou isso já é uma coisa que é dificilmente difícil de responder? Ora bem, eu, antes de mais, quero sublinhar que esta resolução do Parlamento Europeu, aprovada na última sessão de Estrasburgo, me parece uma resolução muito equilibrada. Porque não é fácil encontrar um consenso político em torno de uma questão sensível, porque sabemos que, enfim, tradicionalmente, há quem se posiciona mais no sentido da defesa dos interesses e do direito, obviamente, desde logo de Israel existir, há quem acabe por ter uma posição mais, vou dizer assim, não contra a existência de Israel, mas que acaba por ser mais sensível à questão palestiniana no seu todo. Mas, felizmente, esta resolução parece-me bastante equilibrada, porque encontrou aqui um ponto em comum muito importante, que é, desde logo, esta defesa do direito de Israel existir. e de Israel existir e se defender de ataques terroristas, desta magnitude, como aqueles a que assistimos desde o dia 7 de outubro, mas também, como fica bem precisado, de se defender dentro daquilo que é o direito internacional. Portanto, nós temos de compreender, e isso parece-me razoável, porque uma instituição como o Parlamento Europeu, e todos nós como sociedade civilizada, não podemos estar aqui a defender a lei de talião, olho por olho, dentro por dentro. E, portanto, há um ataque bárbaro, absolutamente indescritível, também não se pode responder com outro ataque bárbaro, porque depois a violência gera violência, e, aliás, a própria Palestina, se formos a ver, continua a ser, ao fim de todo este tempo, destas décadas, destes séculos, continua a ser um espaço que nunca foi descolonizado, não é? Portanto, teve a presença dos britânicos, no fundo, de geração em geração, aquelas pessoas nunca conseguiram viver em liberdade, em democracia, quer dizer, é sempre uma situação precária. Repare, houve um slogan que se vendeu muito, do ponto de vista político, nos anos 50, 40, 50, após a criação do Estado de Israel, e que tinha um propósito, obviamente, de ajudar a própria legitimação internacional do Estado, junto das opiniões públicas, mas que assentem algo que não tem eco na realidade, que era a ideia de uma terra sem povo, para um povo sem terra. E, de facto, o povo israelita era um povo sem terra, com direito ao seu Estado. Mas a primeira parte da equação, uma terra sem povo, não era verdade, porque os palestinianos sempre lá viveram, desde o tempo de Cristo, quer dizer, aqueles são pobres, obviamente, podemos dizer, não, inicialmente, no tempo de Cristo, eram judeus. Embora não seriam palestinianos. Exatamente, exatamente, mas ao longo dos séculos, sempre foram tendo comunidades, populações, que agora se identificam com palestinianas, que calhar noutros tempos, e exatamente, com outras designações, mas sempre foi povoado. E, portanto, essas pessoas vivem há décadas com esse trauma de não conseguirem o reconhecimento do seu espaço, de verem também, no fundo, ferida a sua identidade, etc. Mas, eu acho que o que tem, tem havido esse cuidado nas últimas semanas, porque nas primeiras horas, ou nos primeiros dois dias, eu diria, não houve aqui o cuidado de vida em separar, logo na primeira hora, o povo palestiniano do Hamas. E o Hamas é uma entidade terrorista que quer aniquilar Israel, e, portanto, não tem qualquer contemplação em termos da força que leva a essa destruição, e isto não se pode confundir. E as imagens que temos vindo... horríveis, de destruição. E no meio disto tudo, de maldade, sim, podemos mesmo dizer que a barbaridade é o lado do mal a agir plenamente. Mas também temos que depois ter aqui muita atenção, porque vivemos num tempo muito complexo, de muita desinformação, e, portanto, nunca sabemos exatamente o que é que se nos está a apresentar, onde é que está a verdade, porque nenhuma das partes envolvidas agora vai ter aqui, eu diria, a humbridade de admitir que ali ou acolá mentiu, ou falsificou, ou não admitiu, ou ocultou, portanto, isso não vai acontecer. O que nós temos no terreno são pessoas neste momento que sofrem, sofrem as famílias israelitas que têm os seus familiares reféns, e ninguém quer imaginar o que seja o sofrimento de um pai ou de uma mãe que sabe que o seu filho ou sua filha está refém de uma entidade como aquela. E temos depois, obviamente, a própria insegurança de todos os israelitas, mais próximos da faixa de Gaza, portanto, as pessoas estão muito revoltadas com o próprio governo israelita, porque sentem que não está à altura... Falhou. Falhou em toda a linha, falhou na proteção inicial, os serviços secretos não funcionaram, algo correu muito mal, e estas famílias estão desesperadas, e pedir-lhes que saiam das suas casas, para elas é inconcebível, portanto, sentem-se também muito fragilizadas neste momento. E depois temos os palestinianos, sem esquecer que a maior parte daquela população são jovens e crianças, porque é uma população muito jovem, e, portanto, que estão a sofrer, não têm medicamentos, não têm serviços de saúde, não têm nada. E, portanto, aqui também a ajuda humanitária é essencial, por isso mesmo, pela palavra humanitário, porque são pessoas, são seres humanos, independentemente das estruturas políticas e daquilo que sejam agora, também as diatribus e as relações diplomáticas a nível internacional, entre as sociedades, entre as nações muçulmanas, árabes, o ocidente, etc. Estas pessoas estão no local, estão a sofrer, e, portanto, precisam de água, precisam de comida, precisam de medicamentos, e precisam de alguma... de um momento que seja, em cada dia que passa, para conseguirem respirar e aguentar mais umas horas e mais uns dias de uma luta tremenda pela qual estão a passar. Isto, no futuro, o ideal seria a tal solução de dois Estados, de dois Estados naquela zona. Isto já é falado há tantos anos, é verdade, quer dizer, todos nós apontamos nesse sentido a criação de dois Estados, mas sabemos que isso conflitua também com os próprios interesses territoriais de Israel. A questão religiosa também é... Enfim, é extremamente complexo, muito complexo. A única coisa que podemos desejar é que, nesta situação dramática, haja humanidade, e que não nos esqueçamos de algo que o Papa Francisco tem dito nos últimos dias. Toda a guerra é uma derrota. É uma derrota. Porque perdem-se vidas humanas, perde-se um sentido de dignidade, um sentido de ser que nos descaracteriza como pessoas, e nós somos pessoas. E, portanto, enfim, esperemos que melhores dias possam vir para estas populações israelitas, palestinianas, para as suas crianças, para aqueles que estão agora a crescer, a vir para o mundo, e que não têm, não têm de herdar este drama, mas continuamente estão a herdar, e este ódio, sim, sem dúvida. Professora, muito obrigado mais uma vez. E chegámos ao fim do programa de hoje. Agradecemos a Eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais e a Si, que nos acompanhou. Pode ver o programa em podcast e nas nossas redes sociais, e ainda diz sem pressa, do Diário Domingo de Amanhã. Muito obrigado.